. Olá, bom dia! Estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero. Hoje, dia 21 de janeiro, quarta-feira. Delícia! Mais um dia importante, o Dia Mundial da Religião. Independente de qual credo, sabe, a religião é um dos fatores que influenciam muito numa sociedade educada, numa sociedade em paz. Então, hoje é um dia que nós temos que retratar e enaltecer, legal? Mas olha só, salada de tomate com pimentões assados. Hoje é verão, nós estamos fazendo o programa Pitadas do Tempero, que eu estou fazendo especial saladas. São várias saladas, mas essa salada aqui é extremamente gostosa. Olha só, dois pimentões, que eu vou assar, embrulhado em alumínio. Dois tomates cortados em quatro, com sal, pimenta e açúcar também assado. Os pimentões assados 50 minutos, os tomates assados 30 minutos. Pão sírio, que eu vou assar bem rapidinho também, com azeite. Espinafre, eu vou servir cru. Parmesão, eu vou ralar na hora. Muito gostoso, muito fácil. E olha só, vou embrulhar os pimentões. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um pessoal que está tentando trabalhar com perfeição, mas está acertando. São as lojas BIG. Vamos acompanhar lá. É o convidado nosso. Bom, meu amigo, minha amiga, eu estou aqui com o Jurandir. Jurandir, responsabilidade você comandar tantos funcionários das lojas BIG, essa da Avenida Brasil, que é enorme, porque é o seguinte, não pode faltar nada. Eu passo, os corredores estão sempre cheios, então tem que ter muita atenção, porque é muito movimento, sai bastante, mas tem que repor o estoque. Sempre tem que estar abastecendo a mercadoria, para o cliente chegar ali e ter opção, e não ficar naquela mesmice de ter só aquele produto ali, faltando mercadoria, inclusive. Viu, mas a abundância tem de mochilas, de cadernos, tem cadernos de tudo quanto é tamanho aí, e para desde criança até adultos, faculdade, tem cadernos enormes. A opção e a variedade é uma das características das lojas BIG, né? Bastante, sim. E o cliente procura também bastante variedade, ele não quer ficar naquela coisinha simples, ele quer vir e encontrar bastante opções para ele poder escolher uma mais bonita e a melhor que agradável. O estacionamento é extremamente amplo, na frente da feirinha. Você que está nos assistindo é nosso convidado para você vir em uma das lojas BIG, mas essa aqui da Avenida Brasil tem de tudo o que você quer e outra. Preço legal e uma variedade de qualidade que você vai adorar. Jurandir, se não tiver, que pede desconto para ele, hein? Eu não sei se ele vai dar não, mas pode pedir então. Vamos lá. Lojas BIG, não esqueça que materiais escolares, a preços e qualidades, ó, imperdível, é nas lojas BIG também. Mas agora vamos cortar os nossos tomates em quatro. Os tomates... Colocar na assadeira. Sal. Pimenta. Açúcar. Se falar açúcar, é verdade, a receita é bem essa mesmo. E azeite de oliva. Então vamos ao forno? Vamos lá. Esse aqui... 30 minutos. Esse aqui... Esse aqui vai para o outro forno. 50 minutos. Equipe, sabe, com estrutura. Nós temos vários fornos aqui. Então faz o seguinte, vamos lá, que agora é a hora de produção. Olha, 50 minutos depois, vou tirar a pele dos pimentões, tá? Cuidado que esse bafo aqui queima mais que gordura, hein? Olha como junta água. Olha, pessoal. Interessante, né? Ó, vai limpando, tirando. Evite as sementes. E aí deixa eu só ir finalizando aqui. Vamos adiantar ele. Vou estacionar minha espátula porque é o seguinte, com esse calor, estou com muita sede e eu aprendi que eu tenho que cuidar da minha saúde. Sabe por que eu tomo água esferrê? O vanágio encontrado na esferrê é um antioxidante com propriedades semelhantes à dos frutos do mar e óleos nobres, como o de oliva. Combate a acidez dos alimentos, evitando sintomas como queimações e refluxo gástrico. Auxilia a regular o sistema circulatório, beneficiando o sistema nervoso central e ajudando a reduzir a incidência de ataque cardíaco. Por isso, a esferrê é a melhor amiga do seu coração. Na hora que você consome, na hora que você bebe, você sente uma leveza que é impressionante. É só você tomando mesmo. Eu te convido a experimentar. É uma verdadeira delícia. E caso você vá ao seu supermercadista, sua mercearia, sua panificadora e não encontre águas esferrê, você entre na nossa página, entre na nossa fanpage ou fale com o supermercadista que você quer consumir as águas esferrê. Nós vamos te atender e com certeza você vai adorar como eu estou tomando agora. Este é o princípio do tomate seco, só que o tomate seco ele é feito só ele mesmo. Eu coloquei o meu pão sírio no forno, mas agora está higienizado os nossos espinafres. Eu vou quebrar. Estava vendo que eu não estava enxergando direito, a salada estava muito pequena. Aí já vai vir o pão, mas agora é a hora do queijo parmesão. Agora eu vou resgatar o meu pão do forno lá e já estamos finalizando, só um pouquinho. Tchau.